Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Unturned! Boa galera, voltamos aqui com o nosso Unturned. E Cris, tá vendo essa ilha aqui da frente? Ok, tô vendo. Lá nela, a gente passou uma vez e tinha um carro lá, Cris. Quer lá ver se ele ainda tá lá? É, vamos lá, ué. A gente tá sem carro, tá de a pé. Se você tiver lá vai ser nice, hein. Ah, seria bom. Será que a gente consegue subir essa montanha, Cris? Já tô com as minhas pernas doendo. Acho que sim, por aqui, ó, pela esquerda, não? O Cris tá descendo a montanha. A gente já tá com as pernas doendo, imagina que subiu. Ué, mas você sabia que dói mais você descer do que subir? Quando você tá cansado, sim. Não. É. Porque quando você tá cansado, você tem que segurar o corpo. Aí quando você tá subindo, você tem que arrastar o corpo. Acho que arrastar é mais fácil do que segurar. Não, você acha, entendeu? Na verdade é o seguinte, você gasta menos fôlego pra descer, tudo bem. Só que você faz mais pressão no seu corpo. Sim, porque tem que segurar ele. É, então. Aí você acaba ficando mais cansado. E ainda pode se machucar. Viu? Então é bom recomendar você subir escadas, mas não descê-las. Você tem esse elevador. Caraca. Aí vai acabar com a loucura. Como? Fico cansado de subir de escada. É isso mesmo, velho. Quando você sobe, você gasta o fôlego e fica cansado. Aí quando você desce, é aí que pesa mesmo, velho. Será que vai dar pra descer isso aqui, Cris? Montanha, é. É depois da ilha, eu queria dizer, né? É lá na frente, é lá onde tá aqui esse negócio, ó. Cris, não desce aqui não, a gente vai morrer. Ai, meu Deus. Eu tenho cola no sapato. Ai, meu Deus. Cris, já sumiu. Caraca, Cris, o que que é isso? É uma aranha agora, meu Deus? Ah, eu não acredito. Cris, eu não consegui passar isso aqui. É, eu não fui muito eficiente porque eu quebrei a perna. Ih, eu não quebrei, eu fui mais eficiente então. Pois é, é que eu fui na frente pra desbravar, então tem um custo disso. Desbravador de caminho, né? É, mas agora eu posso descer com tudo aqui também, porque... Já tá quebrado mesmo, né? Já tá quebrado mesmo. Ó, eu tô vendo lá, Cris, o carro eu acho que tá lá, hein? Tem um amarelo. Amarelo eu não gosto. Eu acho que aqui na frente tinha um outro também. Vamos ver, tem um tanque ali que eu tô vendo. Ai, meu Deus. Olha, eu consegui quebrar de novo a perna. Eu também. E também dando ainda pra cima. Eu também, 20% de vida que eu perdi. Caraca. Ai, gente. Tô guiando nós pro lugar errado. É, aqui mesmo. Olha lá, tem um carro de polícia ali também, hein? Pegar a bol... Ou não é de polícia, eu não sei. Ele não tá renderizando direito ainda. Tô vendo um carro branco aqui na frente. É branco. Eu achei que era de polícia, mas ainda não. Ok, mas pelo menos motorizado a gente tá agora. Aqui, o de polícia tá ali atrás, ó, Cris. Eu acho que isso aqui é mais legal, hein? É mais rápido, hein? Isso é mais rápido mesmo. Mas não tem sirene. E agora? Dúvida difícil. Ó, vamos ver os pontos positivos de cada um. O da polícia tem sirene. Não vai adiantar a bola nenhuma, esse treco. Mas ele é mais econômico. É... Mas ele anda mais devagar também. Esse aqui, ele anda muito rápido, só que ele gasta combustível adoidado. Então, qual que será que a gente pega? Eu acho que é esse aqui, hein? Uau! Uau o quê, zumbi? Uau o quê? Cadê? Um pouco mais rápido, né? Sim. Vamos nele, então? Deixa eu colocar combustível nele, então. Tem uma bomba ali embaixo, Cris. Tá vazio, velho. Cris, aqui é meu lugar. Onde que eu dirijo? Agora o treco tá dentro da minha cabeça. Sério? Tá mesmo? Só quando eu olho pro lado. Então, não olha pro lado? Não precisa olhar pro lado. Calma. Eu tô olhando pra frente. Cris, sobe aí. Vou olhar pra ser seu carro ali embaixo. Pera aí, eu acho que eu tenho combustível aqui, ó. Tem? Eu vou ali de a pé. Não, tá vazio. Acho que de a pé é melhor, vai, que a gente ferra o carro, né? Tá vazio também. Sim, eu tenho dois galões aqui, mas vazio. Por que você tá carregando todo galão assim, Cris? É, eu sou um cara prevenido. Você mata zumbis, eu pego a gasolina. Ok. Ok. Pronto, morreu. Recarrega, não tem bala. Deixa eu fazer as balas aqui. Ok. Pronto, tem bala. Recarregou aí o seu? Aí. Calma aí. O meu já tá aqui. Eu tô vazando, tchau, Cris. Enchi os dois. Olha que vagabundo. Me espera, irmão. Olha aí. Esperar, não. Tá cheio de zumbi ali embaixo. Olha lá, já tá vindo um. Ok, enquanto você recarrega aí, Cris, vou matar esse zumbi que tá vindo e depois eu vou subir aqui essa torre e ver se tem alguma coisa lá em cima. Ok. Ok, matei o zumbi. Deixa eu ver, vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. E... Pô, não tem nada, sério. Aí, rapaz, eu vou voltar lá. É, você vai colocar o seu e talvez encha. Mas eu vou aproveitar e já vou encher esses dois aqui. Ah, eu vou fazer isso também, então. Já que gasta mais gasolina, né, então... É bom ter... Uma reserva boa, né? Cadê? Alguém tá me batendo. Nossa, eu me chegando aí, Cris. Eu me chegando aí. Ai, que susto. Mata ele, gente. Mata ele. Ah, errei o tiro. Errou. Errou. Pô, três... Não, o outro eu acertei. É que eu preciso de dois. Ok. Recarreguei, Cris. Caramba, é mó difícil pra... É... Aqui, consegui. Tocar de galão? Ó. Pô, tá fazendo muito barulho, Cris. O zumbi tá vindo. Cadê? Vai, cabou bala, velho. Nossa. Esse zumbi tá mais forte, velho. É? Sim. Tomou... Tomou na escala. Podia ter uma skill, né, que você colocasse e desse mais dano em tiro. Ué, e não tem? Não, tem. É pra aumentar... Com a cura, isso. Com a precisão, sabe? Pra parar de tremer quando mira. As paradas. Mas, ué, ele não treme quando mira? Olha lá. Abasteceu aí, já? Sim, 100%. Vambora com essa lata que eles colocaram aqui do meu lado, né? Tá bonito, assim. Você devia ter colocado lá do outro lado aqui também, é. É retrovisor, né, Cris? É, pô. É proteção, é blindado. Sim. Vai ficar bonito quando tiver uma árvore ali. Ai, meu Deus. Ok. Consegui passar. Ó, lembra que aqui tem um outro carro, hein, Cris. Qualquer coisa, se esse aqui sumir também. Ah, não. Espero que não suma mais. Nossa Senhora. Deixa eu olhar aqui o mapa. Ok, vamos aqui. Vamos seguir reto. A gente vai passar no meio de uma cidade. Depois tem uma ou outra. Ah! Nossa Senhora. Meu Deus. Você viu isso? Isso que é habilidade. Esse carro é muito rápido, Cris. Foi sorte, foi sorte. Foi sorte mesmo. Dá porra nenhuma. Ah, achei que era outro carro aqui. Falei, pronto. Ó. Ok, aqui na esquerda tem uma cidade, mas vamos nela não. Vamos ver. Opa, aqui eu vou parar, hein. Ó, supermercado. Tem até um atendente lá. Esperando. Quer ir lá falar com ela, Cris? Não, fica à vontade aí. Eu vou lá pra dentro. Eu tenho que ser mais rápido que você. Opa, barra aqui já. Opa! Não, não quero promoção. Promoção, Cris. R$ 1,99. Fala com o Jean aí, que o Jean quer pagar. Quilo de carne, R$ 30,00. Eu carrego as coisas e o Jean paga. Queijo? Olha, achei queijo, velho. Deve estar podre, né? Queijo minas? Se for minas é bom. Se for não é impresso, não. Vamos ver. É minas, deixa eu ver se tá bom. Tem uma letucê aqui também. Jean, achei um queijo minas. Sério? Sim. Tá escrito. Queijo minas. Cheese from minas. Ó, achei uma lata de bacon. Aqui, ó. Cadê? Aqui, Jean. Um da sua terra. Ó, ó. Olha a qualidade que é um queijo minas. Será que tá até preto, velho? Vou nem pegar isso. Como assim? Tá até preto o negócio, velho. Tá marrom. É como Gonzola. Ó lá, assim. Perdi dólar. Só se for. Cabo puro. Sobe aí. Vambora, Cris. Deixa eu ver. Ali vai ter um tal de... Crash site. Pô. Lá que é esse treco? Deve ser tipo um... Avião que caiu, né? Sim. Pô, tem uns carros todos quebrados aqui. Eu sempre acho que é carro bom. Né? Esse mapa aqui tem mais carro quebrado do que carro bom. Sim. O que foi? Olha aqui na esquerda, Cris. Deixa eu ver aqui mesmo. Ele crash aqui, ó. Avião crash. Vamos ver. Avião crash, velho. Opa! Real onde? Você comecei a sobreviver da queda? Olha aí, os sobreviventes. Não. Roubei. Roubei. O que que você pegou aí? Roubei. É, esse é bandai. Ó, vitamina. Caraca, a hora que você pegou caiu uma vitamina, Cris, no lugar. Olha. Deixa eu tirar uma foto aqui. Deixa eu tirar a arma da mão aqui. Caraca. Tá me vendo aí? Eu tô. Deixa eu dar uma deitadinha aqui. Dá pra ver que é um avião mesmo? Sim. Pô, da hora, velho. Que foda, velho. Pô, bem feito isso aqui, hein. É não? E tinha lucha ali. O que que é isso que eu peguei? Deixa eu ver. Eu peguei... Vitamina. Essa vitamina serve pra recuperar o verde? Sim. Vamos ver. 64. Ó, sim, 75. Nice. Olha, peguei ovo tipo Minas aqui também, já. Não. Galinha mineira. Como assim, Cris? Não existe esse negócio de galinha mineira. Não tem? Tem galinha da Angola. Agora de Minas, eu não sei. Galinha de Minas. Ah, se tem de Angola, tem de Minas, ué? Não tem galinha em Minas? Tem. Tu mesmo me falou que só come galinha de galinheiro, não come galinha do mercado? Aqui, ó. Galinha de galinheiro? Como assim, Cris? Eu não tenho espaço pra pegar, velho. Você teve sorte. Tá bom. Come aí. Não quer? Tá bom, então. Vou deixar aí que eu tô cheio de comida mesmo. Não quero não. Tá ruim, tenho certeza. Vai deixar. Vou deixar só porque tá ruim, né? Não é porque eu tô cheio não, né? Cabudo. Ó, isso. Arruma o carro. Tchau. Tchau, 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 tchau.